Equipes da Guarda Civil Metropolitana na data de ontem, 26 do 4, foram acionadas via 153 da Guarda Civil Metropolitana, um canal de comunicação da população conosco. A informação da nossa central é que havia um indivíduo nu e se masturbando ali no Parque Jardim Botânico. A equipe empenhou, a equipe da terceira UCR, a qual sou o comando dessa regional, juntamente com a equipe GPA, o Grupo de Patrulhamento Ambiental. Esse grupamento faz a segurança nos parques, o grupamento especializado da Guarda Civil atuando na área de parques, juntamente com a minha regional, a terceira regional. Fomos acionados, comparecemos ao local e identificamos a cidadã que, em meados de janeiro, ela nos informou que foi arrastada para dentro da mata por esse indivíduo, que os modos operantes dele é colocar a camisa na cabeça, uma camiseta, deixando só os olhos à mostra, para dificultar a identificação do mesmo. Em janeiro, ele arrastou ela para dentro da mata, arrastou ela para dentro da mata, ela se desvencilhou dele e conseguiu fugir. Na data de ontem, ela nos informou que o mesmo indivíduo estava praticando a mesma situação, com a camiseta na cabeça, nu e se marçubando. Mulheres passando naquela localidade, praticando atividade física e sendo incomodadas por esse indivíduo aí. Nós fizemos adentramento à mata e patrulhamento na viatura ao redor do parque. Os nossos guerreiros que fizeram patrulhamento e varredura dentro da mata receberam as informações de pessoas que estavam passando por fora do parque que o indivíduo havia saído correndo da mata. Outra situação que chama a atenção é o seguinte, da primeira vez que nós tivemos em janeiro, meados de janeiro, houve um disparo de arma de fogo dentro do parque. E a gente crê que ele tem uma arma escondida dentro do parque. Pode ser ele. Porque em janeiro houve esse disparo, ele tenta tirar o foco da situação de atos libidinosos para que a gente empenhe outra situação de arma de fogo. Ontem também houve um disparo de arma de fogo. Então a gente fazendo aí uma análise da situação é o que ele tenta fazer. Ele tira o foco da situação dele para a gente poder estar procurando alguém armado e evade da mata. Foi alcançado a 300 metros do local por uma das nossas equipes. Gostaria de enaltecer os guerreiros que conseguiram abordá-los. GCM Azevedo e GCM Jean Carlos. Agradecemos o empenho dos guerreiros, conseguiram abordar. Busca pessoal, não estava armado, mas causando grande transtorno, né? As mulheres, a população ali daquele parque. Mas graças a Deus, na data de ontem, foi tirado de circulação pela Guarda Civil Metropolitana. E a gente informa que precisou da guarda 153. 153? 153.